A voz que ecoa por todo o Brasil, o aniversário do Homem do Alô, mais apreciado do Norte, DJ Dom Máximo. Máximo, preparem-se para vivenciar fortes emoções. Sábado, dia treze de janeiro, na Assembleia Paraense, atrações confirmadas. Tiago Costa, Alanzinho, I Love Pagode e o show do fenômeno das multidões, Carabao. Carabao. Anote na sua agenda o aniversário do Homem do Alô. Vem aí. Aguardem. Carabao. O Furioso do Marachó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Vem aí, DJ Dom. Solta, 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 solta. Vamos passar. Com Máximo. Não sei quanto tempo ficarei pedindo assim. Sonho, pensar no que parece não ter fim Olha, eu já te amei, parei pra pensar Já tentei te esquecer Mas meu coração e olhos a chorar Só queria em olhar você E o homem do alô chega pra fazer todo mundo dançar aqui no Carabal Eu não acredito não que você esqueceu de mim Carabal Nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração Atenção Vanessa, sua amiga, está à procura de você Lá de Soria, Vanessa Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Amor, amor Só você vai chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor E a nossa família Você me faz chorar Amor, amor Já chegando Amor, amor Vem, amor Não me deixe só Amor, amor Não faz assim Não faz assim Gosta de mentir que eu errei Te dar amor Foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar Eu amo você Por amor Alô Não faz assim Canal no YouTube DJ Tom Máximo Máximo DJ Tom Máximo Se eu bebo todas É porque Tenho dinheiro Sou um partidinho E não é da conta De ninguém Cadê o garçom? O garçom Traz mais um copo O meu companheiro O garçom Mais um Gladiou! Eu vou beber Um dia e um Meu amigo Marcelo Teles E toda a sua família Meu bar Aqui no nosso Garabal Obrigado! Me deixe no chão Sou um profissional Papundinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja E eu quero jogar Essa paixão Sou um profissional Papundinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja E eu quero jogar Essa paixão Eu tenho guardado no peito Uma coisa e não sei falar Meu amigo Rayan Duarte Lá de emagação Veio com o Chiu Carabal Como machucar Aqui Eu sei que sou tímido Encabulado Não sei encarar a situação Olha o brega Se você me olha Eu olho pro lado Coitado do meu coração Carabal Eu nem queria ser um cara pra frente E ter os meus pés no chão Carabal Olhar pra você e de repente Falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida Alguém me faça um favor De falar tudo que eu decorei Meu Deus do céu Que diabo de amor É esse que eu arranjei Já que eu não tenho coragem De falar Mas se meu amor Nem é meu que tentar Só assim eu posso te dizer Tudo que eu sinto por você Meu amigo Patrick E se por acaso eu te Ele tá curtindo o Carabal E a dona Mídia Feliz aniversário de Jay Zaki E a sua esposa É Sônia É o Tomásio Macarabal Fazendo você dançar Tudo era lindo Éramos felizes Nunca pensei que chegasse o fim Que você fosse embora Sem me dizer a pena Só não me souber Sempre tivei tudo Nunca faltou nada Pensava que era feliz Tava liberdade Saia onde queria Às vezes sem falar pra mim Nunca pensei Pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Amém Sempre te amei Até chegar o fim Nunca pensei Pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Sempre te amei Amém Sempre te amei Até chegar o fim Tu era lindo Éramos felizes Nunca pensei que chegasse o fim Que você fosse embora Sem me dizer a pena Só não me souber Adeus ou terminou pra mim Sempre te dei tudo Nunca te faltou nada Eu pensava que era feliz Eu pensava que era feliz Te dava liberdade Saia onde queria Às vezes sem falar pra mim Nunca pensei Pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Amém Sempre te amei Sempre te amei Até chegar o fim Nunca pensei Pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Amém Sempre te amei Até chegar o fim Você disse que é o fim E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Um abraço aí Um abraço aí O grande Wilkie Chaves E a sua esposa Lili Você pare de mim Esse amor sem fim Carabal Que peça entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Não entenda o erro Não entenda o amor Enfim Voando nas areias do deserto Montada no cabelo voador Carabal Uma princesa do areia Carabal Um dia me chamou de amor O que é que ela tinha Na mortadela? Tinha tatuagem de serpente E aí? Um monte que era azul Da cor do mar Mas era só uma miragem Que desapareceu no ar Que desapareceu no ar O Instagram engana muito E hoje em dia vou imaginar Como é que foi Me apaixonar por algo assim tão irreal Na imensidão do teu deserto me perdi Não sei se foi meu bem ou foi Não sei se foi meu bem ou foi meu E aí? E aí? Hoje eu fico invocado Ela bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é, todas elas bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é, bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é, todas elas bebeu E eu sou bem dos papudinhos, papudinha ela é, bebe mais do que eu Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher O Anormal do Brega Tom, 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 tom Lá vem ele! A vem do neguinho, que só dança brega Até quando ele dorme, ele sonha com brega Alô, doquinho! Se vai no banheiro, ele só canta brega No seu alquimém, só ouve fita de brega Na loja de disco, ele só compra brega Se vai em funeral, ele só pensa em brega Quando chega numa festa, ele chama a atenção da galera Ninguém nega que ele é o anormal do brega Ele é o tarado do brega Ele é o fome do brega Ele só dança brega É o anormal do brega Ele só dança brega É o anormal do brega E, amigo Zidane e sua esposa, Deise Está aqui do Carabal, um abraço! Carabal Vem, vem, balança, pensa, pode ir e agitar Vem, balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás Eu vou te levar Eu vou te levar Como é que é? O ritmo é quente, a noite é curtição Tem parodinho, vagabundo e ladrão Tem muita gente chegando, de todo lugar O nosso brega, agora vamos dançar Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, balança e vem e vai Eu vou te levar Pra frente, pra trás É bom demais Tô deixando sem parar Moreninha, ou lourinha Eu vou te levar No embalo desse som Alogação, não deixa o copo secar Um abraço aí a família Lau Também isso aqui no Carabal O abraço aqui do Tom Máximo É o Carabal e Tartanagalzinho Quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar E a família Silva Não lhe deixa sentar Bovitura E a família Fênix Seu corpo é leve como um vento Fico logo quando penso Que um dia em meus braços Ela vai estar linda Bailar Fico a esperar Furioso Carabal Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão A pontuar Quando ela roda Parece que vai voar É a rainha dessa festa Ela é demais Ela é demais Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão a pontuar Quando ela roda Parece que vai voar É a rainha dessa festa Ela é demais Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é o salão Ela é a musa desse brega Brega É a dona do meu coração Você encontrou quem, filha? Eu encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser infeliz E a família Coelho? Eu encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser infeliz Direi o mundo inteiro No modo de dizer Andei no meu país Para encontrar você Teresina, São Luís A ilha do amor João Pessoa, Maceió Natal e Salvador Recife, Aracaju Parei em Fortaleza As praias do Nordeste Que bela natureza Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser infeliz Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser infeliz Palmas, Campo Grande Goiânia e Cuiabá Brasília, São Paulo Rio e BH Porto Alegre, Florianópolis Curitiba e Vitória No mapa vou subir Pra fechar a minha história Rio Branco, Porto Velho Boa Mortadela De Manaus, vim de barco Pra Belém e Pará Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser infeliz Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser infeliz DJ Tom Botando todo mundo Pra dançar Será que você vai ligar pra ela Depois da festa do Carabao? Hein? Perdão se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Encontrar de novo Só por um estado Sua respiração Desculpa, sei que estou Quebrando o nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer E estou morrendo Morrendo, morrendo Saudade, né? Tanta saudade Vida! Vida! Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Alô! Se teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias grandes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Aperta o som Dá um beijo nessa pessoa aí Que tá dançando com você Vendo na sala e também sai Fim de que liga por seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia E aí? Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Displicente Mas sempre amigusagem Com naturalidade Vendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder É o Carabal Espera Não é o que você tá pensando Se acalma Assina que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Carabal Faz tempo Já ia te contar Agora não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora E aí? Você tá pedindo? Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Toca um carabal aí Quando pensei que estava Apaixonado Você sempre vira Pro outro lado E aí? E aí? Enquanto você dorme Penso em nós dois Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou Que deu um show Na calma Só porque me deu prazer Mas esqueceu O principal E aí? Uh, uh, uh Você foi me perdendo Entre os dedos Me transformou Meu sonho em pesadelos Você foi insensível No ar Cadê a mega, pobre? A minha paciência Esgoto Você lhe percebeu Traz a carreta Que acabou Feque sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Feque sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Você não gosta Conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Você vem aqui me achar Você vem aqui me achar errado Você vem aqui me achar errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra quebrar de novo Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Você vem aqui me achar Você vem aqui me achar um pouco Você vem aqui me achar um pouco Com o sorriso e o choro no rosto Com o sorriso e o choro no rosto E eu fiz tanta coisa no passado Mas não me achar Se você quer procurar O problema é seu Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Carabao Carabao e o baile Chegou a hora do nosso baile Sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais Carabao No peito um sufoco O amor precisando sair Como é que é, hein? Nas mãos um nervoso E o choro querendo explodir Por isso eu lhe peço que venha de prensa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando nas coisas passadas Nos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Aquele abraço que eu não pude dar Deixa eu abraçar aí meu amigo Frank Um abraço aqui do Tom Máximo Ele que dá valor de curtir o Carabao Aonde é que você mora? Eu moro na cama Sem saber se você vai voltar Por isso eu lhe peço que venha de prensa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste E a noite aqui eu não posso sem você ficar Carabao E eu fico pensando nas coisas passadas Nos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço que eu não pude dar Por isso eu lhe peço que venha de prensa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste E a noite aqui eu não posso sem você ficar A primeira partidão É saudade do Carabao Carabao Não tenha vergonha de chorar perto de mim Hoje eu sou o seu melhor amigo Deixa aqui eu desejar um feliz ano novo também A nossa brilhosa polícia militar Que também está em serviço Fazendo a sua segurança Junto com a gente Trabalhando sempre Para manter Nas normas O nosso evento Feliz ano novo A cada policial Que hoje está trabalhando Aqui na nossa festa Feliz ano novo Sou eu Sou eu Alô mídia Sou eu Já deu o transporte O melhor das 156 Sou eu O cara que faz acontecer O seu verdadeiro amor Sou eu Carabao O delegado Meu irmão Pra perdoar Quando a gente Isso vai dar problema Todo esse carinho Que guardei Ainda seu Você sabe bem Quem te merece Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E o pai Que são de saudades As canções que eu faço Carabao Podem até dizer Que sem você Não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você DJ Tom Se de madrugada Carabao Eu passo correndo Carabao Logo comentam Que eu Estou sofrendo Eu falo pra você Podem até dizer Que sem você Não sei viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Se agora eu Estou sozinho E se você Me esqueceu Ninguém tem nada Com isso A vida é minha Quem sofre Sou eu Canal no Youtube DJ Tom Massimo Massimo Pode chamar Cadê o garçom Eu daria tudo Que tivesse Aê o Camandu Pra voltar Meus tempos De criança Lá da cama Eu não sei Por que Que a gente Cresce Se não sai Da mente Essa lembrança Aos domingos Missas Na matriz Tá Se na vida Onde eu Nasci Ah meu Deus Eu era Tão feliz No meu Pequenino Miraí Que saudade Que saudades Da professorinha Que me ensinou O Beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda Meninada Quantas travessuras Eu fazia Jogos Jogos De botões Pela calçada Eu era Feliz Que não Sabia E o nosso E o nosso baile Rolando Pra galera Curtindo Já já O Tom Máximo Vai esquentar E vai colocar Todo mundo Pra dançar Carabal Carabal E saudades Da professorinha Que me ensinou O Beabá Uma água E uma coca Não é amor Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu te amo Meu amor Eu te amo Meu amor Eu não consigo viver Eu não consigo viver Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Eu só quero é te amar Eu te amo Meu amor Pra mim não ter que chorar Vem me dar o seu calor E o Carabal vai até seis da manhã Vem me dar o seu calor Ainda sinto o seu sabor Eu não posso esquecer Aquele dia de prazer O nome do queijo tá na área, meu irmão Cadê o queijo? Aquele dia de prazer Quando a gente beija a noite E a gracinha Reca Da conveniência Rei Lug Um abraço Eu te amo Meu amor Ei, Luganek Oh, oh Oh, oh Eu te amo Meu amor Eu não consigo viver Eu não consigo viver Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Meu amor vai entender Ei, ei, ei Eu não vivo sem você Eu só quero é te amar Eu te amo Meu amor Pra mim não ter que chorar Não vale pra você Vem me dar o seu calor DJ Tom Máximo Ele que domina E encanta o nosso furioso Quando a noite cai No seu quarto a luz E amigo Marcelo Teles da Fazenda Livramento O rei do queijo Com o corpo de mulher Que mulher Carabao Nesta hora você Vê que já não é menina No espelho se fascina E começa a pensar Você que tá dançando com ela pergunta Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo E querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será Quem será Quem será Quem será Que vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe opender Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe opender Perguntei a Biserrante Se o meu amor Se o meu amor não vai mais Voltar aos braços meus Tom, 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 tom O amor que me deixou Um dia me deixou Carval Carval E é o baile pra galera dançar no Carval Carval Não te esqueças meu amor Que quem mais te amou foi eu E o batidão mesmo Que foi o teu calor Que minha alma aqueceu E um sonho para Deus Depois de cinco, Heidegger Vamos abraçar A cantar O amor de Ana Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh, te ama, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer o teu calor Vem viver Pra mim te amar Vem querida, vem acreditar Vem depressa, eu Eu te quero, eu te quero Com paixão O linho pode fazer-me feliz O linho é tudo aquilo que eu fiz Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer e saudar-me Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Ele tá só machucando Cadê o pop? Com um olhar Foi minha primeira vez Parou? Isso eu não soube lhe beijar Carabal? Peço que me queira Me doi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal A nossa festa é até seis da manhã Já já o Tom Máximo vai esquentar tudo Olha o baile Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar E tá chegando o aniversário do rei da Lugnek E disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural Ai, eu lá do tanco amo, morcadena Vai Canoa Bonito é Boa noite 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 canal no youtube DJ Tom Massimo DJ Tom Massimo o showman da saudade no Pará agora é mais luxuoso em suas apresentações é o Carabao já já o Tom Massimo vai esquentar a parada segura sabe o que ele falou vai até 6 da manhã segura cartaz mais a 20% orcos no tombe Eo clé moondi que é nós passamos a jogar mas não nunca vemos que é o que é que é que é hoje sei lá que é um bom vadinha o é lá o 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 Boca, Boca, Boca 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 Boca, Boca, Boca Boca, Boca Boca, Boca, Boca Boca, Boca, Boca Boca, Boca, Boca Boca, 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 Boca Boca, Boca, Boca Boca, 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 Boca Boca, 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 Boca Boca, 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 Boca Boca, 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 Boca Boca, 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 Boca Boca, 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 Boca Boca, 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 Boca O pastor Lima Neto e Cíntia de casa Pra você que está amado Vem pra me der som, amor Vem Essa noite eu te quero Não me deixe esperando aqui Tudo é triste sem você É o Dizaké O D.N.S.C. Igarapé, Lago E a Camila e a Adriele Pra você fiz essa canção Tô te esperando no pancadão DJ Eric aqui, gente Vamos bater foto com ele Carabao Ei, DJ Tom Máximo Aonde vai ser o baile do Carabao amanhã, filho? Lá da casa da tua mãe, sua doida Amanhã o Carabao não toca Eu lembro que de noite teu nome chamava e buscava sempre teus beijos Mas o beijo já era e na cama deu castigo Tudo um sonho esquecido Foi embora sem explicar o porquê Só pensaste mesmo em ti Minha parte tu levaste porque Venha e ama-me E de manhã eu vou sofrer Porque eu não sei viver sem você Em teus braços Tá pesado, filho Vizinha e caçaria pelo mundo Escapava de noite Sempre eu via os olhos de Paula Oh, Paula Estava escondida com o vizinho E jurava que estava só Com as amigas e homem não havia lá Deixa de ser Vou Alô O sonho esquecido Foi embora sem explicar o porquê Só pensaste mesmo em ti Minha parte tu levaste porque Venha e ama-me muito essa noite E de manhã eu vou sofrer Porque eu não sei viver sem você Em teus braços o amor encontrei A voz que ecoa por todo o Brasil Alô O aniversário do homem do alô Mais apreciado do norte DJ Dom Máximo Máximo Preparem-se para vivenciar Fortes emoções Sábado, dia treze de janeiro Na Assembleia Paraense Atrações confirmadas Tiago Costa Alanzinho I Love Pagode E o show do fenômeno das multidões Carabao Anote na sua agenda O aniversário do homem do alô Vem aí Aguardem Aguardem